Carro Vendez agora aqui na nova Globo Renault do bairro Glória, afinal de contas 2018 já começou e as ofertas na nova Globo Renault do bairro Glória estão imperdíveis. Você não pode deixar de aproveitar, vem para a nova Globo Renault do bairro Glória que quer fazer a melhor negociação em 2018. Nílcio, bom dia! Bom dia Fábio, isso mesmo, o verão já começou, as ofertas quentes estão aqui, me procure, vou facilitar tudo para você. Tem taxas a partir de zero, com entrada, sem entrada, você que é o CNPJ, venha para cá, tem uma oferta especial para você, mas vem já, estou te aguardando. Trago meu carro para cá, quero que ele seja bem avaliado, aqui tem a melhor avaliação. Com certeza, além da melhor avaliação, você tem troco na troca, facilita o seu começo de ano, seu IPVA, emplacamento, pagamento das crianças, colégio, venha para cá, troco na troca, é só aqui, mas vem já. Estou apertado que nem suspiro em velório, venho para cá, troco de carro e ainda vou levar dinheiro no bolso. Com certeza, além de ter o melhor carro do Brasil, você sai com dinheiro no bolso, é imperdível. Não dá para perder, vem para cá, vem para a nova Globo Renault do bairro Glória, olha só a primeira oferta. Eu tenho para você, na linha zero quilômetro, o Renault Sandero Step Away, este é o modelo Ex-Pression, a partir de R$ 59.990. Não dá para perder, a partir de R$ 59.990. Na linha zero quilômetro, tem Renault Captur Zen, a partir de R$ 81.990. A partir de R$ 81.990. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, e entre em contato agora neste domingo com a equipe de vendas da nova Globo Renault do bairro Glória. Na linha zero quilômetro, tem também Renault Duster Ex-Pression, a partir de R$ 69.990. A partir de R$ 69.990. É mais espaço para você, é mais espaço para a sua família. Não dá para perder esta oportunidade. Renault Kwid, a partir de R$ 29.990. Grande lançamento do ano passado, neste 2018, já está fazendo maior sucesso. É o verão chegando, é o verão com ofertas quentes, da nova Globo Renault do bairro Glória. Não dá para perder. Na linha zero quilômetro, tem Sandero Vibe 1.0. Este vem com rodas de liga leve. Ele é completo com ar, direção, vidros e travas elétricas. A partir de R$ 48.990, a partir de R$ 48.990. Para fechar o pacote da linha zero quilômetro, na nova Globo Renault do bairro Glória, tem Renault Logan Autentic. Ele é completo. Este vem com ar, direção, vidros e travas elétricas. A partir de R$ 45.700, eu disse, só R$ 45.700. Mas na nova Globo Renault do bairro Glória, além da linha zero quilômetro, tem também para você o melhor seminovo. Olha só esta super oferta nos seminovos da nova Globo Renault do bairro Glória. Nós preparamos para você este Renault Logan, modelo Expression. Ele é um ano 2017, motor 1.6. É completo com ar, direção, vidros e travas elétricas. Está bem calçado de pneus por apenas R$ 42.900. Eu disse, só R$ 42.900. Agora, para fechar as ofertas dos seminovos da nova Globo Renault do bairro Glória, nós preparamos para você esta Capture Intense. É uma 2.0 câmbio automático. O ano é 2018, baixíssima quilometragem, por R$ 83.900. Eu disse, R$ 83.900. Então, para começar o novo ano, você precisa vir para cá. Vem para a nova Globo Renault do bairro Glória. Afinal de contas, aqui na nova Globo Renault, tem as melhores ofertas. Esperando por você. Está chegando o lançamento mais esperado do ano. O Kwid, o novo compacto da Renault. Compacto? A alto desse jeito? Uhum. E essa expansão? O Kwid é o SUV dos compactos. Uau, é lindo. Já posso reservar o meu? Claro que pode. Com preço exclusivo de pré-venda. E combina comigo, não combina? É, compacto, né? O SUV dos compactos. Entra lá e reserva o seu. Ó. É, compacto, né? 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 Obrigado.